Imagens feitas de cima da ponte do Rio Ivaí mostram a ação da polícia militar para tentar salvar o homem que teria caído no rio. Neste outro vídeo, já dentro da embarcação, mostra o momento em que o condutor avista a vítima boiando no rio, vai em direção a ela e com o colete e salva-vidas, o policial realiza o salvamento. De acordo com informações da polícia militar, os policiais receberam a informação de que no local havia uma pessoa se afogando. Eles foram até lá com a ajuda de um outro rapaz que possuía uma embarcação, localizaram onde estaria essa vítima, realizaram o salvamento e conduziram ele até as margens do rio Ivaí. Chegando lá, ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, identificado como sendo um homem de 47 anos e encaminhado até o hospital de Rondon. Exatamente. Ontem, no município de Paria do Norte, nós temos ali a ponte do rio Ivaí, onde nós tivemos aí um salvamento de uma pessoa que estava ali nas correntezas. Essa pessoa acabou caindo ali nas margens do rio. E nessa oportunidade, como a viatura já imediatamente ali estava pronta, fizemos todo o protocolo de isolamento da área, de chamamento, inclusive, do bombeiro, que faz esse tipo de resgate. Já é a função deles, na verdade, essa questão, salvamento. Mas ali houve a identificação, inclusive, de um cidadão ali que tinha um barco. Inclusive, ele é cadastrado, ele é autorizado para isso. Inclusive, tinha ali todos os equipamentos necessários para poder entrar rio adentro. E na oportunidade, o policial realmente entendeu que era necessário ali pegar esse barco junto com essa pessoa e foram até o local da correnteza, para realmente não perder a pessoa de vista e possivelmente essa pessoa se afogaria. Então, logicamente, a gente sabe todas as demandas, principalmente do bombeiro. Na oportunidade, eles vieram na sequência. Mas ali o policial entendeu que era necessário fazer emergencialmente nessa questão e acabou indo com o cidadão do barco, barqueiro de Arraes. Então, foi feito. Eles foram até o local e, graças a Deus, fizeram esse salvamento. Conseguiram retirar o cidadão ali do rio, ainda com vida, estava inconsciente, mas com vida. Conseguiram trazê-lo dentro do barco até as margens do rio. E ali já estava, uma equipe do SAMU já estava aguardando para os primeiros socorros. Então, ele foi para o hospital da cidade de Rondon, onde passa bem e, inclusive, foi salvo, graças a Deus. Então, mais uma missão da Polícia Militar, dentre várias que o policial militar se depara. E numa situação dessa, o policial ali no momento, ele teve essa atitude, teve essa astúcia. E teve nessa situação de um voluntário, de um barqueiro ali também que estava disponível. E tudo deu certo para que eles se propusessem fazer essa missão. E tudo certo para que eles se propusam fazer essa missão.